...do gramado e dá o contra-ataque para Chapecoense, que é tudo que quer o técnico Giovani Rigotti. Exatamente isso, roubar essa bola na intermediária para sair no contra-ataque. Por enquanto, o Bragantino vai tendo o controle das ações. Riquelme, levantou a cabeça o Riquelme, mas Patuqui, inteligência na jogada. Chega no Marlon, levanta de novo para dentro da área, subiu o Pedro Ian, faz o corte, ainda voltou. Diogo Riquelme, entrada da área, bateu, cruzado, a bola passou muito perto e vai embora pela linha de fundo. Chegou dividindo ali por baixo a defesa do Santos, ainda tem sobra. Volta aí pelo meio, Diogo Riquelme, fez o corte, clareou, limpou, meteu para dentro da área, dominou no peito já. Tchau! 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 Quando teve oportunidade no jogo. Diogo Riquelme levantou para a área Tentou o toque de cabeça o Breno Martins Ainda está Jogada Coloca para o João Tilapia Tilapia faz o passe aí pelo meio Bom giro agora do Diogo Riquelme Tentou o toque de cabeça Tentou o toque de cabeça A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it One key to a benign Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough We can deal with the old man They know where we're calling it from Oh yeah, I think that we've all had enough We can deal with the old man They know where we're calling it from We can deal with the old man We can deal with the old man We can deal with the old man Legendas por TIAGO ANDERSON